Estamos aqui novamente no Car For Sale Simulator e hoje nós vamos ficar bilionários aqui nesse jogo, meu parceiro. Eu não estou aí contente em apenas ser milionário, eu quero um pouco mais, rapaziada. Sabe quando você quer? É, mano, sabe quando você quer mais e mais, meu parceiro? É isso aí, mano. Hoje eu tô daquele jeito, tá ligado? Então, ó, eu tenho aí 41 milhões. Nosso objetivo aí é ficar com mil milhões, né, cara? Que vai dar um total de um bilhão. E é isso, cara. Então, pra isso, nós iremos utilizar todos os recursos aí do jogo, tá ligado? Vamos apostar racha, comprar veículos no leilão, comprar no Car Market. Mano, eu vou utilizar todos os tipos de recursos aí que o jogo oferece pra gente conseguir grana, meu parceiro. Menos as apostas, tá, cara? Porque as apostas eu não... digamos que eu não me dou muito bem. Eu acabo perdendo grana. Então, vamos pra loja pra gente já traçar o nosso objetivo, cara. Não sei se eu começo primeiro pelo Car Market, se eu começo pelos leilões. Na verdade, eu acho que a gente vai ter que fazer tudo, né, cara? Resumidamente. Mas, vamos ver o que mais tá compensando, mano. E aqui na nossa loja, ó, a gente tem o Dodge Viper, que já é um veículo raro. Tem mais duas Ferraris aqui que são raras. Então, a gente tem um total de três veículos raros, cara. Temos mais uma Ferrari e um Golf, meu parceiro. Então, ó, hoje o Car Market tá aberto. E o que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue encontrar um veículo que a gente consiga ganhar o máximo de grana possível, rapaziada. Então, eu não vou tá comprando esses veículos, digamos que com um preço mais baixo, por conta do seguinte. A gente vai ter que trabalhar aí na casa dos milhões, cara. Porque assim, rapaziada, se eu comprar um veículo de 30 mil, vou vender por 50. A gente vai ganhar 20 mil, cara. Até a gente chegar num bilhão, mano, vai demorar muito, cara. Muito mesmo, velho. Talvez demore até um mês pra gente chegar, cara. Então, é o seguinte. Vamos dar um pulo no Car Market. Vamos ver o que a gente encontra lá. E, ó, logo de cara, ó, já vi um Supra. Só que esse Supra aqui, eu acho que eu não vou comprar, cara. Por conta do seguinte, rapaziada, ó. Ela tá pedindo 61 mil, cara. Então, se a gente vai ganhar, sei lá, 60 mil nele, já é pouco, mano. Então, a gente vai ter que pegar uns veículos, digamos que com um preço maior, ó. Tem a Audi R8 aqui. Vamos ver. Ó, 487 mil, mano. Eu vou negociar o preço. Vou tentar jogar 400 mil, mano. Poucas, ó. 400 mil. Vamos ver se ela vai aceitar. Poucas. Compramos. O carro tá com 62% de dano. Vou ter que mandar pra oficina, né. Não vai ter nem jeito. A Ferrari, ó. Vamos comprar também. A Ferrari dá pra gente ter um lucro legal, mano. Em torno aí de 200 a 300 mil. Vamos negociar, ó. Vou tentar pegar ela por 320 mil, mano. Ixi, não tá aceitando não, rapaziada. Apesar que essa Ferrari, ela tá inteira, né, cara. Eu vou oferecer 340, ó. Essa Ferrari tá zero, mano. Ué, cara. O cara tá ficando zangado aí, mano. Vai, ó. 380. Vai, mano. Você tá chorando demais, cara. Poucas, moleque. Ó, o cara tá chorando muito, rapaziada. Essa daqui, ó. Vou mandar pra oficina também. Essa Mercedes, cara. Deixa eu ver quanto que é o valor dela. Ela é um ano 2015, 68 mil, cara. Não compensa, cara. A gente vai ter que pegar veículo, mano. Com valor muito alto. Então, ó. Do Car Market a gente já zerou. Vamos colocar aqueles veículos à venda. Pra gente ver mais ou menos quanto que a gente vai ganhar, cara. E, ó. Já coloquei os veículos à venda aqui, ó. Tive que consertar, mano. Tanto a Ferrari quanto o Audi, tá ligado? Tive que pintar. Coloquei. Fiz até umas modificações aí pra chamar um pouco mais de atenção, mano. Então, ó. Os veículos estão todos abastecidos. Vamos vender todos, cara. A gente tá com um total aí de 40 milhões. Eu quero ver quanto que eu vou conseguir na Audi e na Ferrari, rapaziada. Porque, assim. Esses outros veículos eu já tinha aqui, tá ligado? E nem sempre eu vou conseguir um carro raro, meu parceiro. Então, mano. Vamos ver quanto mais ou menos a gente vai ganhar. Se a gente vai chegar em torno de um milhão, pelo menos. Ó, já chegou um cara pra comprar o Viper. Ó, ofereceu um milhão e quatrocentos e trinta e nove, mano. Eu paguei nele, ó. Um milhão e cento e trinta e nove. Eu vou tentar vender, ó. Por um milhão e setecentos, cara. E, ó. Cento e setenta mil. Um milhão e setecentos. Vamos ver se ele vai aceitar. Poucas. Mandamos o Viper embora. E vocês viram, mano. A gente não ganhou tanto. Basicamente, meio milhão com o carro. É uma grana alta, tá ligado? Mas só pra vocês terem noção, cara. O quão difícil vai ser isso, mano. Ó, a Ferrari. Ela tem um valor de tabela de três bilhões e seiscentos e quarenta, mano. O cara ofereceu dois bilhões e trezentos e setenta. Não vou vender, mano. Tinha que chegar pelo menos nos três milhões, cara. Aí dá pra negociar. Ó, falta vender a Ferrari. A gente pagou trezentos e oitenta. Vamos ver se a gente consegue pelo menos um meio milhão, cara. Ó, vou tentar mandar ela por meio milhão pra ver. Vamos ver. Poucas, ó. Então a gente ganhou cento e vinte mil com a Ferrari. Vai vendo, mano. Vamos ver com a Audi aqui se a gente vai ter sorte. A gente pagou quatrocentos mil nela, cara. Eu anunciei por novecentos e dez. Ó, o cara ofereceu setecentos e quatorze. Eu acho que se eu mandar o oitocentos e vinte, ela vai aceitar. Ó, vamos ver. Poucas, moleque. Então, ó. Ganhamos quatrocentos mil com a Audi. Quatrocentos e vinte mil, meu parceiro. Então, rapaziada, assim, a gente vai ter que só comprar os carros mais tops aí pra poder vender, cara. A gente conseguiu um total aí de cinquenta milhões, tá ligado? É, com a Audi e com a Ferrari, a gente conseguiu aí em torno de seiscentos mil, mano. Em torno de seiscentos mil, cara. Mais que isso daí, é igual eu tô falando pra vocês. Vai, mano, vai dar um trabalhinho. Rapaziada, consegui aí, ó, cento e quarenta e sete milhões de dólares. Já se passaram quatrocentos dias aí, tá ligado? Mano, tive que vender muito carro, tunar, velho. Tive que fazer tudo que vocês imaginarem, meu parceiro. Até ganhar carro na arrancada, mano. Então, ó, eu tenho três veículos raros. Tenho o meu próprio aqui. E eu vi que tem um Skyline ali, velho, que dá pra gente apostar, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue levar ele pra casa, ó. Eu vou apostar o meu veículo próprio mesmo. Que eu já tô naquela confiança, rapaziada. E, ó, tem um GTR aqui, velho. Da hora, rapaziada. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Ele só tá um pouco alto em relação ao nosso, ó. Mas tá da hora, velho. Então, vamos ver se dá pra apostar, ó. Apostamos, ó. Carro com carro. Ele é 2017, 5.000 km manual, meu parceiro. Cara, o negócio aqui vai ser... Vai ser embaçado, ó. Ele tem todos os kits, ó. Kit drift, kit corrida. Poucas, moleque. É isso. Vambora. Será que a gente leva essa, mano? Vamos encostar aqui, ó. Vou utilizar a mesma tática do vídeo anterior, cara. A hora que ele bater 4.000 RPM, mais ou menos, eu ligo o nitro, rapaziada. Bora. Ah, meu Deus. Ah, rapaziada. Eu errei a marcha ali, mano. Nossa, moleque. Será que a gente ganhou? Ah, mano. Eu não acredito nisso, velho. Eu não acredito, velho. A gente perdeu o carro, rapaziada. Ah, meu Deus. Eu não acredito, mano. A gente perdeu o Skyline 2020, velho. Vocês não estão ligados o quão difícil é encontrar esse carro, mano. A gente conseguiu perder o carro, beleza? Mano, eu tô muito bravo, rapaziada. Eu perdi o meu GTR, cara. Mano, vocês não têm ideia, cara, do quão difícil é você conseguir um GTR aqui no jogo, tá ligado? E ainda mais ele, basicamente, no último ano de lançamento, que é o 2020, cara. Pelo menos aqui no game, tá ligado? Mano, é muito difícil, cara. Muito difícil, meu parceiro. Mas tá bom, cara. Fazer o quê, né, velho? Então, ó. Vou vender esses carros aqui. Vou ver se a gente consegue chegar pelo menos nos 160 milhões. E é isso, mano. Ó, vou mandar embora esse Mazda 648, ó. Tentar, mano. Mandar pra 750, cara. Não vou nem negociar muito. Porque o nosso intuito não é ficar perdendo muito tempo, tá ligado? A gente tem que mandar esses carros embora pra gente conseguir comprar mais pra poder tá vendendo, rapaziada. Ó, a mulher ofereceu 2 milhões, cara. Tá tirando também, né, mano? Esse daqui, ó, vou tentar vender por 3 milhões e 100, rapaziada, ó. Poucas, mano. Pode ir embora. Poucas, moleque. 3 milhões e 100, ó. A gente já tá com 151 milhões. E, cara, consegui aí 7 milhões, cara. Tá bom, ó. Por um dia aí de vendas tá excelente. Então, rapaziada, eu vou tentar chegar pelo menos aí nos 700, 800 milhões aí pra vocês. E eu já volto aí, cara. Porque se eu mostrar passo a passo aí, o vídeo vai ficar muito longo, mano. Duas horas depois. E, rapaziada, tô quase conseguindo atingir a marca de 1 bilhão, meu parceiro. Então, ó, eu estou aí com 993 milhões. É, eu acho que se eu vender todos esses veículos aqui, eu já vou conseguir, tá ligado? Então, ó, aqui a gente tem mais esses dois que faltam pra tunar, ó. Já vou mandar esse daqui pra oficina, que aquele ali tem que reparar. Esse daqui, ó, tá praticamente 100%, rapaziada. Só que eu vou dar uma tunadinha nele, só pra chamar um pouco mais a atenção, tá ligado? Então, ó, kit corrida. Suspensão, ó, daquele jeito a gente vai fazer. Luzes, aquele xenon. Plaquinha. Rodas aqui, meu parceiro. Eu vou colocar essas rodas aqui, ó. Poucas. Eu acho que a cor, mano, a cor não vai influenciar tanto, rapaziada. Eu acho que eu nem vou mexer nessa parte, tá ligado? Vamos encostar ela aqui, ó. A gente precisa aí, rapaziada, de um total de 7 milhões, meu parceiro. Ó, o GTRzão, mano, eu vou montar ele, rapaziada, com tudo que dá, tá ligado? Só que a cor do GTR, eu vou montar ele todo prateado, mano. Vamos ver se vai dar, ó. Vou colocar plaquinha. Rodas. Vamos colocar umas rodas legais nele, ó. Vou colocar essa daqui, ó. Poucas. Aqui, mano, vamos ver se eu consigo chegar, ó. Ó, aqui ele tá todo branco. Vou tentar jogar, ó, um prateado, rapaziada. Mano, olha isso daqui, velho. Você tá doido, ó. GTR prateado, meu parceiro. Poucas, ó. Vamos encostar aqui. E agora é só vender, meu parceiro. Só vender, ó. Falta aí 7 milhões aí pra gente conseguir... É, atingir a marca aí de 1 bilhão. E, cara, eu acho que a gente vai conseguir, cara. De boa. Mano, vamos começar a vender aqui as carangas, ó. Vamos começar aqui pela Porsche. Vai, moleque. Eu quero atingir essa marca de 1 bilhão, rapaziada. Eu acho que nenhum youtuber conseguiu chegar a 1 bilhão ainda, velho. No Car for Sale, né? Eu acho que a gente vai ser o primeiro. Ó, 300 mil. Ele ofereceu 255. Vai, mano, ó. Vou mandar por 280, cara. Tá bom, ó. A gente já vai ganhar 100k. Já ajuda, mano. Poucas. Mandamos. Vamos ver a Ferrari, ó. Eu anunciei ela por 548, rapaziada. Eu paguei 340. Vou tentar mandar ela, ó. Por meio milhão, mano. Meio milhão pode ir embora. Poucas, ó. O negócio tá indo que nem água aqui, rapaziada. Que nem água. Vamos ver essa Ferrari. Tentar mandar por meio milhão também, ó. Eu acho que vai, hein, mano. Vamos ver. Ixi, não foi, mano. Vai, ó. 480. Paguei 320. É, o lucro vai ser bom, cara. Não vai ser baixo, não, ó. Poucas. Ah, esse Fiat Abarth aqui, mano. Vamos ver, ó. Eu paguei 120 mil nele, cara. Esse carro aqui compensou bastante, ó. O cara ofereceu 268. Eu vou tentar pegar, ó. 320, mano. 320k, ó. Vamos ver se ele vai pagar. Ixi, mano. Não quer, vai. Ó, 300k. Vai, velho. Já paguei barato nesse carro. 120 mil. Mano, já vendi a maioria aqui, ó. Falta apenas esses quatro carros, mano. E a gente já tá com 998 milhões, mano. Então, ó. Vamos tentar mandar o GTR embora. Ó, 817. Eu vou tentar negociar ele, ó. Por um milhão, velho. Será que vai? Vai, ó. Um milhão pode levar o GTR embora, mano. Ixi, mano. Não tá dando, rapaziada. Deixa eu ver esse outro aqui, ó. Vamos ver quanto que ela vai oferecer. Zero dólares, cara. Tem hora que esse jogo eu acho que buga, rapaziada, ó. Tentar mandar por um milhão, ó. Vamos ver. 846, mano. Vai, ó. 950, cara. 950 que eu quero atingir essa marca de um bilhão, mano. Poucas. Mandamos embora, ó. Falta apenas 800 mil, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue, ó. É agora, ó. Se a gente vender esse GTR, já era, mano. A gente conseguiu atingir a marca de um bilhão. Ó, tentar negociar. Mandar, ó. 980 mil, mano. Poucas, ó. Ixi, ó. O cara tá, mano... O cara tá chorando, rapaziada. Ó, 950 mil, então. Vai. Vai embora agora. Poucas, moleque. Atingimos aí a marca de um bilhão de dólares, meu parceiro. Consegui vender o último veículo aí, ó. Vendi por 3 milhões e 300, rapaziada. E, cara, conseguimos atingir a marca de um bilhão, meu parceiro. Mano, eu tô muito feliz e muito cansado também, cara. Porque, velho, pra você conseguir um bilhão de dólares nesse jogo, cara... Mano, você tem que jogar muito, meu parceiro. Muito mesmo, velho. Então, velho, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, tá ligado? Da gente conseguir atingir essa marca aqui de um bilhão de dólares. E é isso, rapaziada. Forte abraço aí pra vocês. Até o nosso próximo vídeo. E... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho